2020 teve seu próprio tempo. Demorou para passar, mas também passou voando. E agora, gente, tivemos que reinventar uma forma de nos reunir. De nos aproximar. E de nos comunicar. Por isso, encontramos uma forma deste recado chegar em cada um. E o que impedir de Natal? Bem, eu desejo para todos vocês que as clientes virem amigas. Que os tratamentos, eles nos tragam o autoestima. E que a tecnologia nos ajude a ter mais soluções. Mas, principalmente, eu agradeço a todos que estiveram ao nosso lado no ano de 2020. E, claro, aos que chegaram também durante este ano. O que eu mais desejo é que essa relação seja duradoura. Desejo a você um feliz Natal repleto de alegria, paz, renovação. E, claro, gente, muita saúde. Para você e para toda a sua família. E, claro, gente. E aí Legenda Adriana Zanotto